Bom, vem aqui comigo que agora vocês vão conhecer a história da Isadora, a Isadora Cambrai, a charada da minha filhota. Ela é uma psicóloga, emagreceu 25 quilos e lançou um livro que tem ajudado e inspirado muita, muita gente. Tudo bem, Issa? Tudo bem, Fê. Um prazer te receber aqui, viu? Obrigada, prazer é meu estar aqui. Deixa eu já mostrar o seu livro. Esse livro aqui foi o seguinte, a gente chegou até a Isadora, porque vocês sabem que eu vou no Estúdio One, né, fazer meu cabelo, minha maquiagem todos os dias. E lá no Estúdio One, Issa, eu vi um cartão teu e tava escrito exatamente isso no cartão, hashtag agora vai. E me chamou muito a atenção as cores, sabe? Falei, gente, mas o que que é isso? Peguei o cartão, trouxe aqui pra minha produtora, falei, eu quero ela no meu programa. Ai, que bom, então. Oi, Issa, me conta, eu quero que você comece contando primeiro da sua vida. Você sempre foi uma criança gordinha, uma adolescente gordinha, como é que era? Bom, eu nunca fui uma criança gordinha, não sofria muito com isso, nunca fui a pessoa que sofria bullying, qualquer coisa do tipo. Mas quando eu, em 2010, eu já era meio cheinha, mas a verdade física, não me incomodava muito. Não se incomodava? Não, aí eu fui fazer um intercâmbio em 2010 e engordei 15 quilos em 4 meses. Meu Deus, bacana. É, muito McDonald's, Nuggets, refrigerante, e aí acabei... Fast food em geral. Quando eu voltei, eu tive meio que um choque de realidade, que eu fui na minha médica e quando ela me pesou, ela falou, não, 78 quilos. Você tem quanto de altura? Eu tenho 58. Tá. Ela falou, não aceito uma pessoa nessa idade em tão pouco tempo engordar, assim, por indisciplina. Você só volta aqui quando você perder 5 quilos. Aí eu achei ela, eu falei, gente, que afrontosa. Que abusada. Falar que eu preciso emagrecer, e aí... Mas aí aquilo ficou na minha cabeça, assim. E a minha irmã sempre foi muito ligada em corpo. Eu tenho duas irmãs, mas a minha irmã do meio, trabalhava já com isso. Ela sempre foi muito ligada em corpo e ela falava pra mim e eu meio que ignorava. Entendi. Porque irmã, né? É, parecia uma implicância. E aí quando a minha médica falou isso, aquilo começou a... Aí eu comecei a tentar emagrecer por conta. E aí comecei a fazer algumas dietas meio malucas. Malucas. Quais dietas você fez? Tipo... Fiz dieta de shake, fiz dieta de sopa. Eu procurava na internet, via na revista, dieta da melancia fazia. E aí eu emagrecia um pouquinho, assim, mas nunca conseguia ficar... Por exemplo, dieta da sopa, você não consegue ficar pra sempre tomando sopa. É verdade. Dieta de shake, você não consegue ficar. E aí quando você acaba com essas dietas malucas, que elas até podem ter um resultado na hora, você depois engorda. Então eu comecei a perceber que eu não tava... Eu tava sem orientação e eu não conseguia fazer nada que me deixasse na dieta pra sempre. Você tem quantos anos hoje? Eu tenho 27. E faz quanto tempo já que você perdeu esses 25 quilos? Ah, faz uns 4 anos. Porque daí foi assim, eu comecei a perder... Eu perdi alguns quilos e engordava depois com essas dietas doidas. E sofria com isso daí? Começou a sofrer ou não? Não, eu comecei a sofrer já desde... Quando achei que tinha que emagrecer, né? Entendi. Porque tinha aquela pressão de eu preciso emagrecer e eu não conseguia. Só que aí, a minha irmã e meu cunhado trabalham com isso e eles começaram a... Meu cunhado é muito inteligente, muito estudado. E eu pensei, se eu não for emagrecer com eles, eu não vou emagrecer com ninguém mais. Aí eu entrei de cabeça e aí fez toda a diferença. Porque daí eu tive uma dieta personalizada, não cortava nada. Não tinha um corte de carboidrato ou corte de alguma coisa. E é o estilo de vida que eu consigo manter até hoje. E daí você decidiu escrever um livro, contando toda essa sua história e como você emagreceu esses 25 quilos. Mais ou menos isso. Eu sou mestre em análise de comportamento. Formada em psicologia. Aqui em Londrina? Você é de Londrina? Na UEL. Legal. Casada? Sou. Filhos? Não. Tá. Ainda não. Então tá, volta lá. Daí você resolveu escrever um livro. Você já tinha escrito algum livro na tua vida? Não, nada. É porque quando eu emagreci, eu postava muito nas redes sociais sobre o trabalho da minha irmã com meu cunhado. Entendi. E as pessoas começavam a me pedir assim, fala mais disso, fala mais sobre isso. Aí eu pensei, gente, como que eu posso ajudar tantas mulheres, né? Então eu peguei os meus conhecimentos em análise de comportamento. Essa era você só um pouquinho, Isadora, para tudo. Essa era você. Essa era. Outra pessoa. Detalhe que, ó, conheci o marido assim. Jura? Conheci o marido assim, então é amor mesmo. É amor. Que fofo. Escuta. Não, não tô acreditando. Quantos quilos você tinha ali naquela foto de 2014? E nessa agora, 2018? 53 quilos, gente. E um corpaço, hein? Ai, obrigada. Tá. Então vamos voltar para o livro. Você nunca tinha escrito livro na vida e te deu um clique e você falou, quero ajudar outros. É, foi de Deus, assim, de falar, não, vou fazer um livro. Ai, comecei escrevendo, 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 escrevendo. Fui pondo tudo, colocava tudo no computador, tudo que eu tinha de ideia eu ia colocando. Daí eu comecei a pesquisar sobre como era para lançar um livro, o que tinha que fazer, porque eu não conhecia ninguém que tinha lançado um livro. Entendi. Ai, eu pesquisei bastante, um dia tive uma sacada de ter a ideia do nome, né, a hashtag Agora Vai, porque eu queria que os conhecimentos de psicologia fossem uma coisa informal. Eu não queria que as pessoas pensassem que era um livro que elas iam entender sobre comportamento, com uma linguagem difícil. Eu queria uma coisa bem moderna. E ai eu pensei, todo mundo posta hashtag, todo mundo usa rede social, é uma coisa que tá em alta. Então, foi daí que veio a ideia da hashtag Agora Vai. E é uma coisa que chama muita atenção, né, o hashtag Agora Vai, Agora Vai o quê? Agora Vai, agora eu consigo emagrecer, é isso? Isso, exatamente. Tá, e o que que você fala nesse livro aí? Bom, no livro eu falo de conhecimentos básicos de análise do comportamento, porque eu me baseio no comportamento de comer. É o comportamento de comer que precisa mudar, não é só a dieta. Entendi. Você pode, eu acho que tem muitas dietas que funcionam, mas se o teu comportamento não mudar, você vai emagrecer e enganar. É justamente por isso que muitas pessoas que fazem a cirurgia bariátrica, de redução do estômago, voltam a engordar, né? A gente sempre, já trouxe vários médicos aqui, eles falam, tem que trabalhar psicólogo a cabeça primeiro, né? Mas é difícil, porque às vezes a pessoa tá tão ansiosa pra fazer a cirurgia, ela faz duas sessões, três sessões lá de psicólogo, só porque exige pra fazer a cirurgia e depois não dá continuidade, né? É, e se você for pensar, por exemplo, uma pessoa de 20 anos, quando ela decide emagrecer, com 20 anos, ela já tem 20 anos de história de um comportamento alimentar errado. Mudar isso não é da noite pro dia, as pessoas têm muita pressa em emagrecer, né? Ah, eu preciso emagrecer em um mês. Mas calma, você tem a vida inteira ainda. Como você vai manter o que você vai emagrecer em um mês? A gente tem que pensar a longo prazo. É, e você emagreceu 25 em quanto tempo mesmo? Mais de um ano. Mais de um ano. Eu fui emagrecendo aos pouquinhos e desde que eu emagreci eu nunca mais engordei de falar assim, ai não, eu parei a minha alimentação e eu perdi o controle. Acontece assim, a gente vai viajar, daí você vai provar uma coisa, vai ter uma festa. A gente não fica sempre sem furar a dieta ou não, né? Você quando começa a levar isso com equilíbrio, você engorda um quilinho, daí você emagrece. Porque a vida tem essas coisas, tem dias que você ficou três dias numa viagem e tem dia que você fica aqui um tempão sem viajar. Então, existe esse jogo de cintura que você tem que ir tendo, mas esse é o equilíbrio, né? Hoje, durante a semana, como é que é a sua alimentação? Não, eu não como açúcar. As coisas que eu não como mais, mas não porque é proibido ou não, porque eu aprendi que eu que tenho que escolher os alimentos que eu como e o que é proibido ou não. Mas eu vi que pra mim não vale a pena açúcar, me fazia mal, eu já tive problema de intestino por conta de excesso de açúcar. Estudei sobre o alimento, vi que não tem muitas coisas de benefício pra saúde. Então, açúcar, fritura é muito raro eu comer. Refrigerante com açúcar também, não. Se eu tomo refrigerante, eu tenho tomado do zero. Café, tomava com açúcar, também tirei. Mas pão é uma coisa que eu não como. Se eu como, eu como do integral. Você aprende a fazer algumas trocas, entendeu? Entendi. Mas eu não fico naquela coisa restrita de que eu só posso comer aquilo. Não, eu tenho bastante liberdade no que eu vou comer. E você não sente vontade? Por exemplo, você não tá sentindo vontade, Isa, de comer aquele brigadeiro de leite ninho que tá ali naquela bancada com morango? Sim. Sim, a gente sente vontade todos os dias. Eu acho que esse é até um erro das pessoas. As pessoas esperam que pra emagrecer elas precisam virar... É tipo a mágica do fitness. Eu vou no restaurante, eu peço salada feliz porque nada me dá vontade. Não, você tem vontade. Só que daí quando você tem vontade, você tem que aprender a lidar com isso. O que eu tenho mais vontade? Manter o meu corpo saudável ou comer o brigadeiro ali? Eu tenho hoje mais vontade de me manter saudável. Entendeu? Então a gente vai fazendo esse jogo de cintura. Mas, por exemplo, talvez se hoje aqui eu já estivesse há um tempão sem comer um doce ou se eu estivesse, nossa, meu Deus, eu tô babando naquele docinho, provavelmente eu me permitiria provar um, entendeu? E eu acho que o problema é o excesso. Eu falo assim que ninguém nunca engordou porque comeu um doce de leite ninho. E ninguém nunca emagreceu porque comeu, por exemplo, um suco de limão pela manhã. É o excesso, é o dia a dia que eu acho que é o problema. Tá. Então voltando no seu livro, você tava falando que você explica o comportamento de comer, né? Isso. E aí eu falo também sobre os fatores que interferem no emagrecimento. Que é assim, eu também trabalho com a minha irmã e meu cunhado nessa consultoria esportiva, eles são dos Estados Unidos e eu trabalho com eles. Então eu faço a triagem dos clientes. E eu acabo vendo muitas coisas em comum. A gente atende umas 200 mulheres por mês, então pensa. Em três anos eu já tive contato com muita gente querendo emagrecer. Então eu vejo que o padrão de beleza interfere demais, compulsão alimentar atrapalha muito as pessoas, férias, vida social, ansiedade, são esses fatores que muitas vezes impedem as mulheres de estarem satisfeitas com elas mesmas. Então o meu livro eu exploro esse tema e aí também no final do livro eu trago pra elas um planejamento. Que é... ai, derrubei. Caiu aí, não tem problema. Que é até esse material que eu trouxe pra te mostrar também pra gente sortear. Ah, a gente vai ter sorteio daqui a pouco, tá gente? Não liga agora não. Ó, no livro eu trago esse planejamento, que é um calendáriozinho, que é onde eu mostro, aqui. É um calendáriozinho que a pessoa vai preenchendo as coisas. Que é esse que tá na minha mão aqui. Isso, que ela fez uma dieta certa, ela fez o treino certo. Aí aqui eu fiz um mais bonitinho pra minhas clientes. Que é, você coloca isso na geladeira, fica como um calendário, você preenche os dias lá. Por exemplo, hoje eu vou começar a minha mudança de hábitos. Então eu preencho lá os dias, tem 30 dias. E os adesivos, adesivo verde no dia que tudo foi certo na dieta. E adesivo rosa no dia que você fura a dieta. Então isso te permite ver, por exemplo. Tem cliente que já chegou assim pra mim, ah, eu não consigo emagrecer. Tem um mês que eu tô fazendo a dieta e eu não consigo emagrecer. Aí eu falo, ah, deixa eu ver teu planner. Aí tava assim, ó, sábado, domingo furado. Sábado, domingo furado, sábado, domingo... Então, em um mês ela furou todos os sábados e domingo. Em 30 dias ela furou 8 dias. Em um ano ela furou 96 dias. Então, 3 meses do ano dela foi voltada a furar a dieta. Então não dá pra esperar muita evolução assim, né? Então a gente tem mais aquela coisa assim, ah, não, vai ter dia das mães. Então, se eu já vou furar aqui, hoje eu vou segurar, não vou comer esse chocolatinho. A gente meio que consegue visualizar melhor o comportamento. Então esse aqui ajuda bastante. Que ótimo. Isadora, adorei conhecer um pouquinho da sua história, viu? Vamos sortear agora, então, o livro da Isadora? Liga agora, 3376-0100. A primeira ligação vai levar o livro e o planning também. Aham. Que legal. Aí aqui a pessoa pode pôr no armário, na geladeira dela, no banheiro. Onde ela achar melhor, ela vai preenchendo. Ela pode pôr as dificuldades dela. Isso tem ajudado muita gente na minha clínica. Eu vi muitos depoimentos de pessoas falando que mudaram a vida depois de ter lido seu livro. Parabéns, viu, Isadora? Obrigada. E muito mais sucesso aí pra você, viu? Muito obrigada pra você também. Obrigada. E aí E aí E aí